O Woodson, que é filho do Word, ele pergunta aqui, tio Chico, seu lindo, andei vendo alguns relatos que o consumo da Versys X300 não é lá essas maravilhas, ganham por pouco da MT-03, é verdade. Por que motos 300 cilindradas proporcionalmente bebem mais que motos 600? Ô filho do Word, Woodson, não é bem essa proporcionalidade, é uma questão de tipo de motor, e o tipo da proposta da motocicleta. Na realidade, quando você faz um comparativo da Versys X300, que é uma moto mais pesada do que a MT-03, e ela faz em torno de 23, 24 km por litro. Enquanto a desgraça da MT-03, que é uma moto feita pelo demônio, ela faz 18, e é uma moto bem mais leve, então você vê que é uma opala de duas rodas, é uma moto para donos de posto. Então quando você vê essa relação, a Versys é bem mais interessante, pelo fato de ela ser mais pesada. Mas vamos ver aí, esse motor 300 da Kawasaki é um motor girador, é um motor de alto giro, e que é de alta performance, motor elástico, motor de 40 cavalos, então é um motor que ele vai operar em alto giro, ele vai consumir mais. E o motor da MT-03 é a mesma coisa, então é o tipo de proposta, é um motor de performance, é um motor para performar, só que ele está embarcado numa Versys, que é uma moto crossover. Então a Yamaha, desculpa, a Kawasaki, ela fez um bem bolado, ela aproveitou o motor e colocou numa plataforma interessante, que é uma crossover. Agora, esse motor da MT-03, se a Yamaha fizer o mesmo, colocar, vamos supor aí, naquela cabeça de bacalhau que a gente sonha, que é a Teneré 300, que até hoje não existe. Imagina, se numa R3 ou numa MT-03, essa desgraça de motor já faz 18 por litro, imagina numa Teneré 300 que, em tese, seria mais pesada do que uma moto dessa, numa Naked. A moto vai fazer 15, vai ser um dojão de duas rodas. Então, você vê que é um projeto que não se importou com eficiência energética, e sim com potência. Entrega toda a potência, no matter what, não importa quanto vai consumir, se a eficiência energética dele é boa ou não. É isso, é a proposta desse motor. E aí teve um, vocês vão, eu tenho certeza que vai ter gente comentando. Ah, mas teve um, um, um portal aí, que fez o teste das duas motos e a MT-03 foi mais econômica. Tá certo. Tá bom. Tá certo. Tá bom. Tá bom. E, você acredita em Gnomos? Em Gnomos. Eu acredito em Gnomos. Hã? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí